E aí galera, no vídeo de hoje, ó, já tô colocando aqui meu boné, ó, Mercedes-Benz de Murissoqueiro, porque se liga, ó, bonézinho tá ok, volante tá ok, e a Murissoca, ó, tá ok, mano, ó, se liga. Olha só, galera, jogando aqui com o volantão, os pedais ali, volante, show de bola. E olha só, pessoal, ó, ah, mano, olha aquilo ali, ó, Murissoca 1518, mano, ó, na carroceria boiadeira, e tá top, hein, olha só. Então vamos embarcar comigo nesse vídeo, roda aí a vinheta e vamos lá. Fala aí, galera, beleza? Por aqui o Rude Gamer, no vídeo de hoje, galera, é um vídeo diferente, né, um vídeo aí extra, cara, ó, pra vocês aí curtirem um pouquinho desse mod incrível, ó, Murissoqueira 1518, e tem pressão, hein, pessoal, ó, do jeito que vocês gostam, aí, caminhão antigo, caminhão qualificado e caminhão boiadeira, se liga no ronco, ó. Ó, o peixe é a turbina, ó. Bacana, né? Deixa eu estar mostrando um pouquinho pra vocês o caminhão, ó. Cara, um caminhãozão bem antigo, como vocês sabem, ó, todo original, do jeito que eu gosto, ó, carregado, inclusive estamos aqui numa fazenda muito da hora, ó, viemos aqui carregar o bicho, ó, já carregamos ali, como vocês podem estar vendo a carga, olha lá, ó, carregado, 100% carregado, agora vamos ver se vai ter pressão mesmo ou não, beleza? Beleza, puxando aqui, ó, a boiada, então vamos que vamos, galera, ó, vamos meter marcha aqui, então, né, colocando aqui, ó, primeirona, e vamos ver, ó. Lembrando que é um caminhãozão das antigas, hein, vamos ver se esse negócio vai ter pressão mesmo ou não, ó. Mas já começa aqui por causa da subidinha, ó, pegando a estradinha de terra aqui, né, vendo se tem pressão. Deixa eu alterar um pouquinho a opção da câmera, por dentro é todo original, ó, bem originalzão mesmo. Tem ali, né, um ventilador pra refrescar o motor, né, já que não tem ar-condicionado esse caminhão, era antigão, ó, colocamos ali, improvisamos, na verdade, né, o ventilador ali mesmo, no painel parafusado, e é isso aí, mano, ó, kit murissoqueiro, né, ó, kit murissoqueiro aí, já tem um GPS instalado ali pra não se perder. E eu vou fazer, galera, a volta que eu quero mostrar pra vocês, ó, a entrada, cara, dessa fazenda aqui é muito legal, ó. Tem uma placona ali bem top, eu tô de terceira marcha, né, porque não adianta querer jogar mais marcha que não vai, ó. Deixa eu colocar no neutro, olha só, tô enfreando aqui bem devagar, olha só, que lugar incrível, cara. Ó, fazenda terra do campo, ó, cara, muito legal, né. Agora vamos voltar, que eu tenho que virar o caminhão porque a estrada é pra lá, ó, só quis mostrar pra vocês mesmo essa entradinha aqui, ó, que é muito top. Vamos virar por aqui mesmo. Ah, deixa eu falar pra vocês do jogo que eu tô jogando, tá, vocês estão vendo esse jogo aí completamente diferente, né, do World Truck, dos jogos que eu trago aqui no canal. Esse game aqui, galera, ele é o Euro Truck Simulator 2, beleza? Ele é um game pra computador, pra PC, e ele tá jogando com o mapa RBR, o mapa brasileiro, o mapa RBR, beleza? Onde tem esse mod aqui, ó, muito top, né, do mapa e também esse mod aqui do Rotas Brasil do caminhão. Então é um mapa brasileiro jogando o Euro Truck Simulator 2, tá, o game de PC. Por isso que no começo eu falei que era um vídeo extra, né, ó, um vídeo diferente aí, né, que eu costumo trazer de vez em quando, que é um conteúdo bacana. E vamos ver se esse negócio vai ter pressão. Tô de terceira marcha. Olha por dentro, ó. Tá uma cortininha ali, bem legal. E vamos que vamos, ó. Tô de terceirinha aqui mesmo, porque não adianta querer colocar marcha, porque não vai, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem até uns bois na pista ali, ó. E vamos que vamos, se escutar o ronco do caminhão, se liga, ó, vou dar uma esticada e botar marcha, ó. Eu vou alterar aqui a câmera, pra gente ver se vai subir aqui, ó. Tem uma subidinha forte, ó. Ó, vamos ver? Eu vou alterar aqui, então, a opção da câmera. Aí, galera, ó. Aí, galera, ó. Nosso caminhãozão, ó. Muri só queira. Vamos ver se vai subir esse top aqui, ó. Vou deixar a câmera posicionada mais ou menos assim, porque vai filmar bem a nossa subida, ó. Calma, o meu caminhão já até morreu aqui, ó. Vamos lá, então? Eita, o negócio até morreu aqui já, ó. Ó, vamos lá, hein. De primeira marcha. É difícil, hein. Patina bastante ali, ó. Olha aí. Aí sim, hein. Subiu, hein. Haha. Ah, tem uma pontezinha aqui também. Eu quero pegar a travessia aqui da ponte, ó. Aqui já é um pouquinho mais complicado, ó. Vamos ver. Ó, deixa eu estar alterando o tom aqui. Aí, eu vou deixar o ângulo mais ou menos assim, porque vai captar bem aí a nossa passagem pela ponte. Ó, pontezinha aqui, meio duvidosa, vai. Vamos ver se o caminhão... Cara, o caminhão nem está aguentando subir ali, galera. Olha só. O que que aconteceu, mano? Deixa eu ver aqui, galera. É, mano. O caminhão não aguenta subir, não, galera. A roda está patinando, ó. Vou ter que fazer o seguinte, ó. Vou ter que engatar aqui a ré. Porque vocês podem ver que a roda da tração está patinando, ó. Então, eu vou ter que dar uma voltada. Vamos lá. Pegar o embalo. Só que esse caminhão aí fica morrendo demais, cara. Que a aceleração arrancada dele é muito ruim, né. Ó, vamos lá, hein. Acelerando aqui, então, ó. Nem vou passar a segunda. Agora foi, ó. Pensa num negócio difícil, viu. Caminhão mercedão também carregado, né, galera. Aí não tem jeito, ó. Vamos estar indo até uma fazenda vizinha, né. Que vocês podem estar vendo marcado no mapa ali no GPS, ó. Uma fazenda que fica a poucos quilômetros daqui, ó. Fazenda aí de transporte de gados. Tem uma árvore caída aqui, ó. Interditou parte da pista. E derrapa, viu, pessoal. Aqui é essa estrada de terra, cara. Ela patina muito. O caminhão vai deslizando pros lados, ó. Tem que segurar a direção aqui mesmo, porque senão é complicado. Ah, se você tá gostando, curtindo, já vai deixando o seu joinha. E eu vou tá deixando, pessoal, o link do jogo aí na descrição do vídeo, pra quem quiser saber mais informações, adquirir o jogo, beleza? Então, o jogo é o Aerotrux Pro Leitor 2. O mapa é o mapa brasileiro RBR. E o mod é o mod aí, né, do Mercedão aqui do Rotas Brasil, cara. O meu mod muito top. Que, cara, dá uma simulação muito legal aqui no Aerotrux, viu? Modzinho brasileiro, cara. É show, ó. Vou dar uma reduzida aqui na marcha, deixar de tecida pra descer. Agora, deixa eu pegar um trecho aqui de descida, ó. Descida, né, suave e muita curva. Ah, vamos fazer o seguinte, pessoal. Se esse vídeo bater aí, cara, vamos deixar uma meta de 1.500 likes, hein. Se bater 1.500 likes, eu trago pra vocês um próximo vídeo com esse mesmo caminhão. Só que na caçamba, cara, é isso mesmo. Tem a carroceria boiadeira, tem a carroceria caçamba. Enfim, tem vários tipos aí de carrocerias, ó. Então, se vocês baterem a meta aí de 1.500 likes, rapidamente. Então, vamos deixando o seu joinha, hein, galera. Mais rápido possível. Porque assim que bater a meta, eu já trago pra vocês aí o vídeo, né, em seguida. Com o caminhão caçamba, né. Que tem um caminhão caçamba aqui, cara, muito legal. Que vai ficar bem top pra quem gosta, curte, ó, assistir aí, beleza? Olha, ó, mercedão aqui, ó. Pressão. Deixa eu alterar a câmera, se não for bater esse negócio. Ó, estamos chegando aqui, então, já na outra fazenda. Agora, vamos meter a quarta, hein, ó. Aí sim, hein. O que eu tô fazendo aqui é a manobra. Eu vou parar do lado ali do 16-20, ó. Tem um 16-20 aqui, cara, top demais, ó. Esse aí é verdureiro, hein. Esse aí é estilo verdureiro da hora. Vamos lá, ó. Calma aí que não engatou a ré, não. Ó, vamos lá. Vamos parar bem do lado ali do 16-20, ó. Deixa eu manobrar aqui olhando no retrovisor. Aí, ó, show. Bacana demais, hein. Tá puxando aqui o freio de mão. Deixa eu mostrar pra vocês rapidamente, ó, os dois caminhões aí, ó. 16-20, verdureiro. Caminhãozão ali, ó, mercedão, boiadeiro, ó. 15-18. Show de bola. Olha aí, ó. Os dois mercedão. Então, a fazenda aqui também é bem legal. Depois a gente vai pra área ali descarregar a fazenda. Descarregar o boi ali na fazenda, ó. Na área ali do cercado. E é isso aí, pessoal, ó. Muito bacana, muito legal o vídeo, cara. Então, faz o seguinte, ó. Arrebenta aí no seu like. Quero ver muitos likes. E como eu falei, se bater a meta rapidamente aí dos 1500 likes. Eu trago mais um vídeo top com esse mesmo caminhão. Só que caçamba, cara. Vocês vão ver que legal que é, ó. Então, deixa o seu joinha. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau!